Sei que na vida perdi A minha felicidade Ficou somente amargura Paixão, tristeza e saudade Lá num cantinho do céu Sei que estás me esperando Aquele alguém que foi meu Por quem eu vivo chorando A noite quando eu rezo Eu imploro ao Senhor Que lá num cantinho do céu Olhai pelo meu amor Senhor, se pudesse devolver-me aquele amor Que junto aos pés do altar Pedi uma benção do Senhor Dois anos somente foi a minha felicidade E o Senhor para o céu a levou Hoje eu sigo o meu caminho De amargura e espinho Andando e vagando ao lé Quando o Senhor me chamar Contente eu vou encontrar E o amor Lá num cantinho do céu Lá num cantinho do céu Lá num cantinho do céu Lá num cantinho do céu